O gerente contou que dois homens armados obrigaram uma funcionária a abrir o cofre. De acordo com a polícia militar, foram roubados cerca de 20 mil reais. O responsável pela farmácia preferiu não gravar entrevistas, mas contou à nossa equipe que a ação dos bandidos foi rápida. Ele também disse que as imagens do circuito interno de vigilância foram entregues à PM. Porém, a polícia conta que no momento do crime, as câmeras estavam desligadas. No momento do assalto, o sistema de monitoramento interno da farmácia não estava funcionando. Essa mesma rede de farmácias teve uma farmácia roubada em Indaial há duas semanas. Os indivíduos, inclusive, tinham as mesmas características e o assalto se deu com o mesmo modus operandi. E também naquela situação, o sistema de monitoramento interno não estava funcionando. O que nos leva a crer ou supor que haja algum tipo de informação privilegiada para esses cidadãos, mas é claro que isso vai depender de um trabalho investigativo a ser procedido pela polícia civil. Segundo a polícia, os homens fugiram em uma moto. Até agora, ninguém foi preso. Obrigado. 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 Obrigado.